Tem gente todo lugar Fala galera Pra ver Maiara e Maraíza Maraíza, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ok, Bucuri é a nossa primeira vez de muita se Deus quiser E hoje vai ser um showzão se Deus quiser Vamos misturar, hoje tem tudo aí pra vocês Maiara e Maraíza agora no carnaval do Bucuri O melhor carnaval do extremo sul da Bahia Sabe o que você tem de esmama? Tem sorte de cerveja bem! Prometo que não vou te amar Porque essa promessa é bom Fazer questão recrédita Tem sorte de cerveja bem! Sabe o que você tem de esmama? Tem sorte de cerveja bem! Você é a cor da roupa que eu aprendi a andar Sabe o que você tem de esmama? Tem sorte de cerveja bem! Só me deixa ir porque Eu vou morrar!